Durante o feriado de férias escolares ou feriados prolongados, como agora no carnaval, os estoques de leite humano costumam ficar reduzidos. Os primeiros meses do ano são os que têm o menor número de doações. Segundo o Ministério da Saúde, o mês de janeiro apresentou um dos mais baixos índices já registrados em torno de 10,7 mil litros de leite doados. O leite materno possui tudo o que o bebê precisa até os seis meses de vida. Assim, a doação de leite é uma importante estratégia para a redução de mortes em bebês. E para doar, basta procurar o banco de leite humano ou o posto de coleta mais próximo da sua residência. Outras informações é só ligar no Disque Saúde, no número 136.